E com que frequência você tá abastecendo lá o seu canal no YouTube? Ó, o meu canal Space Today, eu faço vídeo todo dia. Ah, todo dia? Todo dia. Caralho, mas tem que ter disciplina, hein? Porque comecei fazendo uma vez por semana, lá atrás. Aí depois passei a fazer duas. E aí a gente fica meio... Não pode ficar, viu, pessoal? Mas acaba que a gente fica meio refém do tal do algoritmo, né? É verdade. É verdade. Infelizmente, estamos reféns do algoritmo em todas as redes. Exatamente. Estamos sempre desesperados, doidos. O que esse algoritmo quer de mim agora? O que o algoritmo quer de mim? Exatamente. E aí, assim, quando você começa a postar de um certo jeito, se você muda, o algoritmo te detona. Que bosta, hein? Porque ele acha assim, ah, o Space Today posto todo dia. Opa, ficou três dias sem postar. Diminui o alcance dele que aconteceu alguma coisa. Preocupado com isso com prosa, então. Porque a gente fez isso, né? Semana passada teve prosa um dia. Será que tem como recuperar isso? Ah, não. Mas aí você vai... Continua postando, vai indo, né? Igual aqui, o Ciência Sem Fim. Agora ele está três vezes por semana. Então a gente mantém, está indo legal. Se por acaso passar, tipo, duas, três semanas sem... Ah... Aí o algoritmo vai falar. Ah, aconteceu. Acho que eles desistiram. Aí, tira. Por quê? Tem um outro canal, sei lá, o Prosa Guiada, que está postando direto. Então vamos colocar ele aqui agora e mandar ele para a galera. Então ele bonifica quem está sempre ali. Exatamente. Que é o que todas as redes sociais fazem, né? Porque ele quer o pessoal dentro, né? O YouTube quer que você fique... Ele não quer que você vá no TikTok. Ele quer que você fique no YouTube. E como que você fica no YouTube? Quanto mais vídeo tiver, melhor. Então... Ah, entendi. Então a pessoa... Ou ela foca numa rede social só e dá tudo de si para aquela, né? Ou... Que também não é o bom, né? É, não é o bom porque... Porque está nas... E os públicos são diferentes, né? É verdade. TikTok é o pessoal mais adolescente ali. Instagram é tudo bonito, tudo legal. É. Twitter é treta pra caramba, né? E o YouTube é meio uma mistureba ali, né? Se você for ver os comentários, não vejo comentários. É. Mas é uma mistureba de coisa. Então, assim, cada rede tem o seu comportamento. Na verdade, é até o que os meninos falam aqui, que tem que estar em tudo, né? É. E aí você fica... Se você cuida de sozinho, é bem fácil enlouquecer, né? Porque é muita coisa pra dar conta. Você tem alguém pra te ajudar? Eu tenho um sócio hoje porque eu tenho uma série de cursos de astronomia. Ah, que legal. É, eu dou aula de astronomia. Eu tenho uma pós-graduação minha também de astronomia. Que chique que você é, hein? Então, aí eu arrumei um sócio pra cuidar mais dessa parte aí e tal. Aí ele tá ajuda. Ele quer saber editar vídeo também. Então, ele dá uma ajudada em algumas coisas ali. Dá uma aliviada porque realmente é complicado. É difícil você fazer um vídeo novo. Quer dizer, eu não sei se você pega um dia e grava vários conteúdos numa vez só. Todo dia você vai lá e faz. Eu decidi, desde o início, fazer pauta quente. O que é pauta quente? É o assunto do momento? É, a notícia. A notícia do momento, eu vou lá e posto. Eu não faço a pauta fria assim. Eu poderia falar as dez maiores estrelas do universo. Isso é uma pauta fria. Qualquer dia que você vê, tá valendo. Sim. Eu não. Eu falo da notícia que aconteceu ontem. Ah, isso é ótimo. Porque dá muito mais engajamento, né? Dá engajamento. Só que é um engajamento assim, na hora, né? Naquele momento e tal. Ah, é verdade. Depois que passa, já foi. Por isso que aí no dia seguinte tem que ter outra notícia. Porque aí mantém. Aí no outro dia é outra. E aí você consegue manter. Não deixa a peteca cair ali. Entendeu? E o que é que você consome que te ajuda a estar sempre por dentro? Tipo assim, ah, tem sites específicos que você lê todo dia? Jornal, revista. Quais são suas fontes de estudo nesse sentido? Tem, assim, o pessoal até brinca quando aparece a minha tela, assim, tem centenas de abas abertas. Porque é muita coisa. Tem sites especializados em astronomia. Tem o site das agências espaciais. Então, da NASA, da Agência Espacial Russa, Chinesa. Então, sempre quando tem algo muito importante que eles participam, eles postam lá. Tem as revistas científicas, Science, Nature e tal. Você assina todas elas? Eu assino elas. Tem que estar ligado. E quando é alguma notícia, assim, muito, né? Aí acaba saindo em vários lugares, né? Você abre o Instagram e já tipo pá! Aí você já segue os perfis certos, né? E os sites certos. Na hora que você abre, já está tudo ali. Aí você vai atrás só das fontes e tudo. Tenta entender. Às vezes tem coisas que é mais complicadas. Tem outras que são mais fáceis. E aí vou postando notícia mesmo do dia. Às vezes sai uma notícia num dia, eu posto três dias depois. Eu não tenho o mesmo impacto. Porque, cara, isso aí já é velho. O pessoal fala desse jeito. A gente está num tempo muito doido, né? Está muito louco. É muito louco. Você demora três dias. E aí, o que acontece? Você acaba cativando o público de um jeito. Quando eu não posto uma notícia, o pessoal vem me cobrar. Ah, mas eu não vi essa notícia que eles vão ver. Cara, se eu for ver tudo, eu estou ferrado, cara. Que é o dia inteiro. Eu já estou aqui tentando imaginar como é que você dá conta de ler tudo isso aí que você falou. É, mas a gente vai ler. Trabalhar. Fazer podcast. Postar no YouTube. Você dorme quantas horas por dia? Dormir é para os fracos. Você vai jogar essa? Você vai sacanear jogando essa aí? Enquanto você está dormindo? Exatamente. Dormir é para os fracos. A gente tenta descansar. Hoje, por exemplo, estou fazendo aqui. Depois vou fazer o meu. Depois tem duas lives. Tem dois lançamentos de foguete. Tem uma uma e meia da manhã. Aí tem que fazer. Porque é legal. O pessoal gosta e tal. Em tempo real ali, né? Para ter os comentários. Então é legal para caramba. Aí a gente faz. Aí amanhã, por exemplo, saiu... Ontem saiu a notícia de que por conta desse processo todo, dessa coisa que eu contei, a NASA ia voltar para a Lua em 2024. Agora o cara já falou. Não. É só em 2025. Então é uma notícia. Está postergando. Estou postergando. O pessoal já está cobrando. Ah, você não falou nada do negócio da NASA lá. Eu falei. Calma que eu vou falar. Calma. Mas é legal isso aí. De você criar essa comunidade. É. E o pessoal vir. Eu não acho ruim não. Podem cobrar, entendeu? De ficar cobrando e tal. Porque você vê que o pessoal presta atenção, né? Sim. Então isso é interessante. Quer dizer que está fazendo falta, né? O cara não vai... Pô, não vi ali onde saiu, não sei o quê. Então... Mas assim, a pauta quente... Talvez ela seja mais fácil. Mas tem dia, por exemplo, que não tem nada. Ai, ai, ai. Aí o mulanga... Não, não é só uma fria. Aí você tem que procurar. Tem que procurar. Tem que ser. Tem que conseguir assistir e não tem jeito. Só que às vezes é uma coisa... Porque assim... No YouTube, você não pode pôr uma coisa... É muito técnica, né? Então tem que ser uma coisa que chama... Por exemplo... Vou dar um exemplo... Já ouviu falar no super vulcão de Ribeirão Preto? Não. Não. Nem sabia que tinha vulcão. É porque na verdade ele não existe. Ah! Mas o que acontece em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo? Começou a sair fumaça num lixão lá. E aí existe um pedaço de um antigo super vulcão, que não tá mais ativo há milhões de anos, embaixo de Ribeirão Preto. E aí eu não sei porque alguém começou a falar que aquela fumaça era o super vulcão de Ribeirão Preto acordando. Olha que doideira. Meu Deus! Aí eu peguei e falei... O tipo de fake news que... Fake news total. Não, e o pior não é isso. O pior é que a pessoa faz isso e o pessoal vem desesperado. Meu Deus, tem um vulcão aí. Teve um cara que me escreveu falando que ele ia mudar de cidade. Ele falou... A esse nível. Eu tenho que mudar porque esse super vulcão... Cara, não existe isso. Não existe. Aí eu fiz um vídeo pra explicar o negócio do super vulcão e tal. Então, às vezes, assim, não é uma notícia técnica, mas é alguma coisa... Porque a astronomia tem muito essas fake news, assim, né? Ah, vai bater um negócio na Terra? Vai matar todo mundo? Então a gente tem que estar ligado nesse lado B das coisas também pra pegar esses negócios. Ah, interessante. Acaba sendo utilidade pública, né? Porque imagina. Lembra do vulcão... Desmistifica um negócio aí que podia causar um pavor. E é sempre assim. É vulcão. Terremoto. Terremoto. Essas coisas. Tornado. Tornado. O vulcão lá das Ilhas Canárias, que entrou em erupção agora em setembro. Não sei se chegou a ver que o pessoal falou que ia dar tsunami e ia acabar com o Recife. Aham. Então. Eu, do nada, um dia começa a aparecer assim. E a tsunami que tá chegando no Brasil? Eu falei, que tsunami, gente? Aí era isso. Porque alguém falou que se a ilha caísse no mar, coisa que jamais vai acontecer, geraria um tsunami. Por exemplo, até foi o jornal de Recife que começou a divulgar isso. Sério? Porque Recife seria destruída. Gente. Como é que pode, né? E vai muito rápido, né? Muito rápido. Mas hoje em dia você lança um... Daqui a pouco é uns grupos de WhatsApp. Exato. Aí começa. E aí eu não sei. Aí chega em mim esses negócios, entendeu? Que bom que chega, né? Porque daí você vai pra porta lá. Eu falei, cara, que tsunami. Aí fiz um vídeo. Só que aí qual que é o negócio? Essas meia utilidade públicas tem que fazer na hora. Porque se você deixar dois dias, aquilo ali espalha de um jeito que você não consegue mais parar. E aí como é que você faz? Chega um negócio desse em você e você tá... Aí eu tento... É, às vezes eu tô trabalhando. É. Filmo no trabalho mesmo. Com o celular mesmo. É, dou um jeito ali, faço. Tem um poder bom de improviso ali. Tem que falar. Não tem... Como é uma área... A minha área de atuação, vulcão, terremoto, sei lá o que é, de geofísica, né? Então fica mais fácil. E não precisa nem... Não precisa nem perder a... Pessoal, vocês estão vendo aí, isso aí não existe e tal. Esse do super vulcão de Ribeirão Preto eu mostrei. Ainda fui atrás do artigo e tudo. Eu ainda fiz um negócio mais trabalhadinho e tal. Mas o pessoal gostou pra caramba. O pessoal tá lá agradecendo. Nossa, ainda bem que você falou disso. É... Minha mãe tava preocupada pedindo pra eu voltar pra casa. Por causa do pessoal que tem faculdade lá, sabe? Falei, cara, que doideira. E, na verdade, a fumaça é um lixão que é matéria orgânica. Às vezes pega fogo ali embaixo e tal e sai a fumaça. Só isso, entendeu? Só isso. Não é um vulcão que vai... Nem um super vulcão. Pode ficar tranquilo. Não, ainda contou mais um super vulcão. O que seria um super vulcão? Então, também é difícil da gente especificar, né? O pessoal mede esse... Eles chamam de super vulcão pela quantidade de lava que sairia de um vulcão se ele entrasse em erupção. Mas aí é um número X lá de milhões de metros cúbicos. Que não tem um número também. Entendeu? Vamos falar o que é 80, vamos falar o que é 50, vamos falar o que é... Mas é um vulcão muito grande. Hoje a gente tem um famoso que é o do Yellowstone. Que é o do 2012. Do filme. É o super vulcão de Yellowstone. E aí a lava que sairia dali... Cobriria tipo Estados Unidos inteiro. Caralho. E os gases cobririam a atmosfera. Seria um vulcão que meio que acabaria com a vida na Terra. Nossa, né? Humana. O ser humano não ia conseguir viver, não. Mas... Também não vai entrar em erupção, não. Pode ficar tranquilo. Ele é monitorado o dia inteiro. 24 horas por dia. Entendeu? 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 A CIDADE NO BRASIL